Opa, sai Adivinha quem é avestado? Paulinho do Bololo com mais um vídeo top Galera, iniciando mais um vídeo aí Preço a vocês que deixam o like logo no início do vídeo Pra fortalecer o canal Quem não for inscrito, se inscreve aí Dá essa força, dá essa moral aí pra nós Quem não me segue lá no Instagram, segue aí Tá aparecendo na tela, o primeiro link da descrição Dá essa força lá Que eu lanço as paradas Primeiro lado que é aqui, né Dá uma pedido de muitos, o primeiro motovlog Da Ixona, eu não podia nem estar fazendo isso, galera Por que eu não poderia estar fazendo isso? Porque o bagulho tá louco Nós tá desse jeito aqui Deixa eu parar pra mostrar pra vocês Olha a situação Olha a situação da moto Cadê a placa? Cadê? O Paralama Nós desse jeito, deschavado No meio da rua Com essa princesa Coisa linda, desse jeito Arriscado, viu galera? Tô me arriscando pra lançar logo esse vídeo pra vocês Eu sei que vocês estão ansiosos demais Pra saber como é que a moto tá Como é que ir pá, vira e mexe, pá 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 Eu tô aproveitando que eu tô indo ali na casa de um parceiro meu Entendeu? Aí eu já vou fazer esse motovlog aqui Que eu tenho que pegar a pistinha Pra quem tá perguntando da Start A Start eu... Colega meu Muriçoca Preparações Levou ela pra Orobó Pra fazer o ajuste do Full Control Porque eu não tava sabendo Tá pra ali, que carrão Avisando que os homens tá ali, ó Ó lá O Audi, pai Vamos ver se nós pegamos ele Vai, coisa linda O Audi TT Vai, os tiros, galera Não sei nem se tá saindo no Audi Vai, duas coisas lindas Vermelhas, vai Vixe, nossa senhora Que bagulho louco, vai Olha pra aí Vixe, maria Lindo, viu Lindo demais, ué Então é isso, galera Não tenho muita coisa pra falar da moto ainda A princípio, né Porque Pô Não saí com ela, ué Quer dizer, saí umas duas vezes Dei uns dois rolés Mas tá muito cedo pra eu dizer o que é que eu acho Entendeu? Só sei que a moto tá Pra mim tá excepcional Tá zerada, véi Entendeu? Então eu tô curtindo a moto Espero que vocês curtam também Eu vou fazer uns videozão de grau pra vocês Eu sei o que vocês querem Videozão de grau Tá faltando aí Vixe, maria Olha pra aí Meu Deus Tá minado Eu tô me arriscando demais, galera Não era nem pra eu estar parado aqui no sinal, tá ligado? Não pode parar Tem que andar, tá ligado? E andar ligado Fazer vídeo e andar ligado Enfim A moto tá aqui Naquele pique Daquele naipe Naquele modelo Tô arriscando aqui Andando Fazendo um motovlog Raios Aquele raizão mesmo Até perdi a manha, galera De fazer, véi Na moral mesmo Porque Faz tanto tempo que eu não faço assim Vídeo assim, véi Câmera tava lá parada Mofando Não sei nem se tá certa aqui A qualidade de imagem, de áudio Essas paradas assim, tá ligado? Espero que não tenha surpresas desagradáveis aí Logo na Na curivinha Que geralmente fica aqui umas surpresas desagradáveis Tem não, graças a Deus Então vamos que vamos Com a paz do Senhor Jesus Cristo Vai dar tudo certo Galera, é ruim demais andar assim, véi É ruim demais Principalmente quando você Quando você tá com Andando no seu sonho Sabendo que a qualquer momento Pode acontecer alguma parada Que Vai te complicar Entendeu? Você fica Nervoso o tempo todo Mas enfim O que importa é o que interessa A moto é muito top, galera Muito top mesmo Eu gostei demais Eu sou de moto alta, né? Faz meu estilo Tô adorando Andar com essa moto Desse jeito Trazer muito conteúdo Com essa moto aí pro canal Muito conteúdo chave A realização do meu sonho Foi dois sonhos ao mesmo tempo Por quê? Você sabe que eu gosto De reformar a moto, né? E... Reformar a moto Reformar a moto Veio muito agradável Ela veio velhinha Veio a moto dos meus sonhos Que foi a XT 660 E veio É... Justamente Meio... Ruizinha, né? Aí Eu reconstruí a moto dos meus sonhos O bagulho foi esse Teve muito alto e baixo? Teve muito alto e baixo Mas... Nada me abalou E eu terminei Enfim Agora é só processo de transferência Esses bagulhos assim Tá ligado, galera? Pra eu andar de boinha E nós curtir muito Dá muito grau chave Fazer acontecer Na casa do meu mano João aqui Tem uma parada pra resolver com ele ali Cadê ele? Tá aí? Olha lá, galera Foguetão, como tá? Chique, não tá não? Chique demais Então é isso, galera Isso foi só um videozão aí Rapidão do motovlogzinho Só pra vocês sentirem o drama Vai ter muito conteúdo ainda Relaxem Tem muita... Muita coisa chave ainda com essa moto Então aguardem aí Os próximos capítulos Quem não deixou o like no início do vídeo aí Deixa agora no final Dá essa força, essa moral aí Quem não se inscreveu Se inscreve aí E é nóis Acompanhe os próximos episódios Que vai ser chave demais Tamo junto, é nóis Fui Tchau Tchau Tchau